Quando a gente seleciona a pessoa para conversar, como eu falei, aqui é figurinha e aqui é a parte de texto. E esse símbolozinho aqui, ele também é universal. Deixa eu limpar novamente aqui e selecionar só ele. Esse símbolozinho aqui, ele é universal. Ele sempre vai ter o significado de anexar. Ele está aqui no WhatsApp, ele vai estar na sua caixa de e-mail. Quando você for digitar um novo e-mail, ele também vai estar lá, porque ele é universal. Todas as plataformas utilizam esse símbolo quando quer anexar algum documento. Então, a aula aqui é de WhatsApp, mas esse símbolo serve para qualquer outro item, qualquer outra plataforma que você for utilizar para anexar algum documento. Então, eu vou apertar nele, apertei. Na verdade, eu parei o mouse, está escrito aqui embaixo, anexar. Agora, eu vou apertar, apertei. Olha a quantidade de opções que nós temos aqui. O primeiro é para fazer uma enquete. O segundo é para enviar o contato. O terceiro é para enviar um documento. O quarto é câmera, se a gente quiser utilizar direto a câmera aqui para tirar uma foto e mandar. O quinto é para mandar uma figurinha. E o sexto é fotos e vídeos. Então, os mesmos ícones que aparecem no celular, aparecem aqui também. Então, como eu falei, como é que eu faço para anexar uma foto? Eu venho aqui, vou apertar aqui. Fotos, como eu falei, é esse ícone aqui. Olha o desenho aqui. Uma fotografia. Eu vou apertar aqui. Apertei. Ele vai abrir o meu computador aqui. E aqui, ele está na página de imagens. Ele está aqui em imagens. Está vendo? Ele está em imagens. E a foto que eu quero, ela realmente está aqui. Eu quero pegar, por exemplo, essa foto aqui. Essa primeira imagem que está aqui. Como é que eu faço? Eu vou só apertar nela. Apertei e vou abrir. Apertar aqui embaixo. Abrir. Ou eu posso apertar duas vezes na imagem que eu quero. Eu vou apertar em abrir agora. Vou apertar aqui. Abrir. Apertei. Ela vai abrir a imagem. Igualzinho no celular. Vai abrir aqui a imagem. Se eu quiser editar a imagem, cortar. Olha o símbolozinho de corte aqui em cima. Está vendo? O símbolozinho de corte. Eu vou apertar aqui. Apertei. Eu posso vir aqui e segurar e selecionar para baixo para ele cortar. Pegar somente a parte que eu quero. Vou dar um exemplo. Eu quero pegar só o cabeçalho aqui dessa foto. Vou jogar lá para cima. Eu quero só essa partezinha aqui. Só essa partezinha verde aqui da imagem. Eu vou apertar em OK aqui para confirmar. OK. Ele confirmou. Está vendo? Ficou somente a parte que eu selecionei. Está vendo? Está aqui. Ficou somente a parte que eu selecionei. E agora sim. Eu posso vir aqui e enviar. Se eu quiser selecionar um texto para explicar que foto é essa, eu posso digitar aqui. Eu posso vir aqui e apertar. Apertei. E aqui eu vou colocar, por exemplo, imagem do WhatsApp. Só para colocar um texto abaixo da imagem. Se eu quiser colocar uma figurinha, aperto aqui na figurinha. Apertei. Ele abre novamente o campo de figurinha. Vou colocar esse daqui de óculos, por exemplo. Apertei. Pronto. Apertei. Apareceu. E eu venho aqui agora no símbolozinho do aviãozinho que eu falei e aperto em enviar. Apertei. Ele está carregando a imagem e olha ela aqui na nossa conversa. Está vendo? Apareceu aqui na nossa conversa. Está vendo?